Jorge Carlos Fonseca participou da primeira Cimeira em Estados Unidos de África, juntamente com quase cinco dezenas das chefas dos Estados e líderes africanos, um evento para o qual atribui toda a importância. Após a sua participação na referida Cimeira, o chefe da Estado de Cabo Verdeano visitou a comunidade de Massachusetts e Rhode Island. O primeiro dia foi consagrado a um encontro com o Mayor de Boston e seu diretor econômico John Barros. Jorge Carlos Fonseca encontrou-se mais tarde com os legisladores em Boston. Na Cidade dos Campeões foi recebido pelo Mayor de Brockton, a terceira maior cidade de Cabo Verdeano no mundo, depois da Praia Lisboa, e visitou o Banco Harbour One na mesma cidade. Nesta sua segunda visita aos Estados Unidos, desde a sua tomada de posse em 2012, o presidente Jorge Carlos Fonseca priorizou encontros com a comunidade. Em Boston ouviu e falou com jovens, mas também inteirou-se da NACVO, National Alliance of KVN Organization, uma federação das associações cabo-verdianas nos Estados Unidos, Fonseca recordou sua experiência de diretor-geral da Imigração e Comunidades. Enio Bet, para o chefe da nação cabo-verdiana, foi recebido pelo Mayor John Mitchell, visitou o centro cabo-verdiano da cidade de Baleeira, em remodelação, e foi orador da noite de gala em homenagem ao felicito jogador e treinador Carlos Alhinho. Conhece muito bem dos tempos de Coimbra e de quem destacou sua estatura de futebolista e seu lado humorista. Eu me lembro de contar uma coisa sobre o Eusébio. A literatura de Eusébio, sabe-se, na ciáudica. O Eusébio era o Eusébio. Então, a minha infância, ele ia dizer, eu quero o Eusébio, pá. Dizia, olha quando eu cheguei contra ele, pá, eu estou te mal, eu estou me tendo medo. Dizia, eu vi o que eu gosto ali, hein? O futebol é minha perfeição. Se você ir no Opa, o país vai contribuir, o bem que se manias de correr, de quase não sei o que, dá-te a copa de bolo. De nada, os dois trancados, dá-te a copa de bolo, hein? Aqui a ver a American Community Development, ou seja, se aceder em Patacate, foi ponto de escala em Rhode Island, tendo ainda demonstrado a sua fé cristã na igreja local. Antes de visitar um amigo de longa data, a cidade da E9 Inglaterra, terminou com um encontro com académicos das renomadas instituições de ensino em Maité, em Cambridge e do Bridgewater State University, onde se inteirou de funcionamento do Centro de Estudos Cabo Verdeanos e compartilhou na qualidade docente e dirigente de uma instituição de ensino privado a experiência do ensino em Cabo Verde.